Música Fast Delivery Patos, facilitando a sua escolha e agilizando o seu pedido. Olha, mais no bairro do Monte Castelo os moradores estão preocupados com a galeria aberta que fica em uma esquina bastante movimentada. Acompanhe. Essa galeria no bairro Monte Castelo tem causado riscos a pedestres que circulam pelo local. Ela fica em uma esquina, bem ao lado de um poste de energia elétrica, na rua Solão de Medeiros com Manuel Pedro, onde muitas pessoas passam todos os dias. Para Cícero, profissional autônomo que mora no bairro há mais de 40 anos, a situação é um descaso com a população. Rapaz, é lamentável que a gente tenha visto aqui o descaso por parte da Prefeitura Municipal de Patos e também da Energia, por isso aqui ser um poste de iluminação pública. Essa galeria, todas as vezes que chove, ela entope e infelizmente a água transborda e fica o risco de vir uma pessoa cair dentro, quebrar uma perna. E o pior de tudo isso aqui é que isso aqui é uma tragédia anunciada. Se Deus o livre esse poste cair aqui por cima de alguém ou de algum veículo, com certeza é fatal, né? É lamentável o que vem acontecendo aqui na cidade de Patos. E há quanto tempo essa galeria está nessa situação? Ah, está há muito tempo, está há mais de seis meses desse jeito. Eles vêm, limpam, desentopem e deixam isso aqui na situação que está, que vocês vão mostrar para o povo ver. Aberto, correndo o risco de cair uma criança aqui dentro, ou um idoso, ou outra coisa assim. Até mesmo porque aqui é uma caçada. A pessoa vem dali sem ver e de repente cai aí dentro. Infelizmente o poder público tem sido omisso a todo momento, principalmente por parte da prefeitura municipal. Além desse problema, os moradores reclamam da falta de iluminação pública no bairro. A iluminação pública a gente paga, não tem iluminação pública, é tudo no escuro. A realidade é que a prefeitura não está de paz toda, né? Está nessa situação. Eu começo nessa rua que eu fiz o posto aqui. A situação é essa, que não tem iluminação, você tem até meio de ano da noite, né? Seguração pública que não tem iluminação fica perigoso, né? Está prestando... A gente paga essa taxa de iluminação. Todo mês são cobradas essas taxas de iluminação, só que não tem a iluminação pública, né? Olha, em nota, a prefeitura diz que o serviço da galeria já foi resolvido pela Secretaria de Infraestrutura, mas que o local está sem a tampa por falta de material para fabricar. Mas que a prefeitura está buscando a viabilidade e também a agilidade no serviço para atender a demanda dos moradores da cidade. Não foi informado o prazo que esse problema que nós acabamos de ver na reportagem será resolvido. O jeito aí é o pessoal continuar tomando cuidado para não acontecer nenhum acidente. Uma placa sinalizando, de repente, seria uma boa aí para o pessoal ficar em alerta, porque algo precisa ser feito e o mais urgente possível. Já sobre a preocupação do morador com relação ao poste de energia, nossa produção entrou em contato com a assessoria de comunicação da Energiza, que informou que foi enviada hoje pela manhã uma equipe técnica ao local para fazer uma vistoria no poste e, segundo os técnicos, ele não oferece nenhum risco, já que não foi encontrado nenhum dano na sua estrutura física. Quer comodidade e facilidade para a sua vida? Agora, em Patos, você tem uma excelente opção para fazer os seus pedidos sem sair de casa. É o Fast Delivery, o aplicativo mais rápido e barato do Brasil. No Fast Delivery, você encontra os estabelecimentos cadastrados com os melhores produtos da cidade, sem contar as promoções preparadas especialmente para os nossos clientes com novidades exclusivas. O seu pedido pode se transformar em desconto. É só ficar de olho nas ofertas. Condições especiais, qualidade e segurança e entrega garantida é com o Fast Delivery Patos, facilitando a sua escolha e agilizando o seu pedido.